Moradores de Riachuelo realizaram protesto hoje de manhã contra a falta d'água. Há quase 15 dias a população vem sofrendo com abastecimento irregular. O clima era de revolta diante da falta de água. Moradores de Riachuelo saíram às ruas e seguiram até a unidade da Bezo no município. De acordo com a empresa, o problema é por causa da constante falta de energia e a chuva dos últimos dias na região. O rio Jacarecica transbordou e a balsa flutuante que faz a captação virou. Mas as equipes da Dezo passaram um fim de semana trabalhando para resolver o problema. A informação é que o abastecimento já está normalizado.